Quando minha fé se esfriou Acendeu seu fogo em mim Quando eu pensei em desistir Me deu forças para prosseguir Quando tudo diz que não Sua voz me acalma e diz Pra confiar em Ti Pra esperar o Teu agir Deus, a minha força é o Teu poder Eu sei que tens o melhor pra mim Os Teus planos não se frustrarão Sua palavra vai cumprir em mim Mas não há outro como Tu A quem eu devo olhar E confiar Não há um Deus assim Tão bom pra mim Que me ama Que me ama E foi esse amor Que me atraiu E trouxe esperança Pro meu coração Que aumenta a minha fé Pra crer Pra crer Que aumenta a minha fé Pra crer Que tudo é possível Tudo é possível Tudo é possível Para Ti Que nada é impossível 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 Pra quem crer Aleluia 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 Onde estão aqueles Cheios de ouro da tia Que vão lutar e vencer Aleluia Confiamos em Ti, Senhor Confiamos em Ti, Senhor Declare um Deus assim Tão bom pra mim Que me ama Que me ama E foi esse amor Que me atraiu E trouxe esperança Pro meu coração Que aumenta a minha fé Pra crer Pra crer Que aumenta a minha fé Pra crer Que tudo é possível Que tudo é possível Tudo é possível Tudo é possível Para Ti Nada Que nada é impossível Que nada é impossível 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 Pra quem crer Nada é impossível Nada é impossível Tudo é possível Tudo é possível Tudo é possível Para Ti Declare nada Nada é impossível Nada é impossível Oh, não, nada não